Olá pessoal, Maria Alice aprendeu a imitar o sapinho com a sua babá e é muito legal a gente acompanhar o desenvolvimento da Maria Alice a cada dia e hoje ela estava brava, hein? Não era de ciúme da sua irmãzinha Maria Flor. Zé Felipe aproveitou pra desabafar sobre comentários maldosos sobre a Virgínia e a Maria Flor. Certíssimo, tem que defender a sua família, Zé. Bora conferir? Dei mamar pra Maria Flor, tomei um banho e desci correndo pra fazer unha. Tô aqui com a Andréia dando um trato. Nossa, tua cara dá derrota, Andréia. Nossa! Bom dia, peixe! Bom dia, mamãe, bom dia! Deus te abençoe! Aí, ó. Azul. É. Azul. Vê se eu dou conta. Tornozeleira, pulseira, brinco. Só falta um colar que a mamãe já tá providenciando. Você já acordou? Vamos tirar esse bico. Vamos tirar o bico? Já acordou? Você já acordou? Não, 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 não. Não, não. Agora é papá. Olha aqui, galera. Olha isso, gente. A criança querendo brownie antes... Não. Brownie é sobremesa. Mamãe, sobremesa. A gente vai papar. Vamos lá papar a comida? Vamos? Vem. E aí? Ih, tô por cá novamente. Diz a Felipe, viaja daqui a pouco. Tem show hoje. Maria Flor tem pediatra hoje. É, cestou, gente. Cestou em casa e tá tudo bem. E tá tudo certo. Nesse mood. Cadê a Maria Alice, gente? Cadê a Maria Alice? Puti? 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 Tem gente fazendo cocô. Ei, loucura. Quer subir? Cadê o cavalinho? Pocotó, 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 pocotó. E lá vai ela levar o pai dela lá pra deitar. Lá atrás. O Webbit. Como que você faz, Maria? O Webbit. O Webbit. É o Safinho, tia, tia. Safinho faz assim. Webbit. O Webbit. Me dá, leva esse o cu. Água. Aqui, ó. Tem aqui. O Webbit. Vai embora. O que é isso? Maravilha. Maravilha. Sim, Ára. Cadê o mosquito? Vai embora. Entendi. Vamos embora, mosquito. Tchau. Bora, mosquito. Bora, mosquito. Tchau, mosquito. Fala pra eles. Tchau. Tchau, mosquito. Tchau, mosquito. Tchau, mosquito. E eu vou falar pra você. Já deixei de responder algumas vezes. Muita coisa. Pra não dar ibope, pra coisa ruim. Mas eu cansei. Eu não sei. Acho que minha paciência foi embora junto com minha barba. Aí hoje eu abro aqui o Instagram. Tem um ser humano. É porque a Virgínia Fonseca é muito biscoiteira. Meu amigo, tira o rabanete do rabo pra você fazer um vídeo primeiro, antes de você falar que alguém é biscoiteiro. Seu pau de bosta. Igual eu vi também esses dias aí, comentando da Maria Flor. Um vídeo da Virgínia. Uma véia. Já é véia. Já tá quase indo pro quinto dos infernos. Chama uma criança recém-nascida de feia. Meu Deus do céu. Aí você entra na foto da véia e a véia tá aparecendo aquelas costelas gaúchas que ficam o dia inteiro no sol. Sabe aquelas costelão gaúcho que ficam o dia inteiro cozinhando? E aí o que você pensa, véi? Tem que rir, não tem?